Oi, boa tarde. É, aqui é o ponto de ônibus. Não, aqui é uma casa de show, sua mãe já já vai se apresentar. Oi, tem alguém atrás de você nessa fila? Olha, se você tá vendo alguém atrás de mim, você tem que se tratar. Amigo, me forma as horas, por favor. Você veio na frente do relógio, perguntar a hora pra mim. Ah, vai tomar, mano.